Essa aqui, eu vou tomar uma, vai! Eita, o menino é rápido, né, querido? E eu que já me acostumei também Renou mal, acorda todos os dias Pra cuidar de você Mas você não percebe E vivi falando mal E mesmo sem saber Mas não consigo ir embora mais A cada passo pra frente é o mesmo que dá dois pra trás Pra perto de você Pra mais perto de você E é melhor aguentar seus gritos Tu quer me afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas se a porta fechar e não se abre mais É melhor aguentar seus gritos Tu quer me afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas se a porta fechar e não se abre mais Eita, o menino é bom, o menino é bom, o espetacular Vai tomar Israel de comissões Toma, vai tomar Vai tomar Vai beber Mas não consigo ir embora mais A cada passo pra frente é o mesmo que dá dois pra trás Pra perto de você Pra mais perto de você Pra mais perto de você É melhor aguentar seus gritos Tu quer me afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas se a porta fechar e não se abre mais Sempre tem um que conhece outro Que conhece alguém Que conhece eu Me fala se tinha ou não tinha Três pedras de gelo no copo que cê bebeu É melhor eu parar por aqui Porque não para por aí O que chegou pra mim É nem precisar se explicar Porque eu sei que esse começo não chegou ao fim Mas cê deu moral Disse com o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe Que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Mas cê deu moral Disse com o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe Que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo É melhor eu parar por aqui Porque não para por aí O que chegou pra mim É nem precisar se explicar Porque eu sei que esse começo Não chegou ao fim Mas cê deu moral Disse com o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe Que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Mas cê deu moral Disse com o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe Que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Mas cê deu moral São quase cinco da manhã Eu não consegui dormir Não sai da minha cabeça Cabeceira que eu fiz Não é que eu fui terminar Com o amor da minha vida O arrependimento vem Quando a cabeça esfria Se você dizer que quer voltar Se você dizer que quer voltar Eu digo Eu vou A gente não tá mais justo Mas vai dar Te erro Te erro Eu sei que errei Mas é rare umano É rare umano Mulher Eita Mascatinho Me daria Rebeta Mascatinho Vou tomar uma Mascatinho Vou tomar uma Mascatinho São quase cinco da manhã E eu não consegui dormir Não sai da minha cabeça A besteira que eu fiz Como é que eu fui terminar Com o amor da minha vida O arrependimento vem Quando a cabeça esfria Se você dizer que quer voltar Eu te amo A gente nunca mais um Mas ainda te amo Te amo Se você dizer que quer voltar Eu te amo A gente nunca mais justo Mas vai dar Te amo Te amo Eu sei que errei Mas se é raro é humano Eu sei que errei Mas se é raro é humano Mano Sucesso Ele tava falando Ele chegou de novo Eu trabalho todo dia Com olho encharcado Só me disse Eu sei que errei Ela entendeu Ela entendeu O que eu chegava Ela não era da academia Ela entendeu Que era hora Extra do trabalho Todo dia Com olho encharcado Só me disse Sua roupa que caiu Tá quase viu Hoje mesmo Olhei sua foto E nem arrepiei Até assustei Cada foto Cada foto Minha que chega Pra você Só mostra Você pode ver Você acha mesmo Que eu só sei Vira a noite Vira a copa Você sabe Que quem tá virando Nada Pra mim é você Ninguém vai saber Ninguém vai saber Que eu te esqueci Mas haverá Sinais Tipo Minha boca Por aí Tipo Eu não te Ligando mais Ninguém vai saber Que eu te esqueci Mas haverá Sinais Tipo A minha boca Por aí Tipo Eu não te Ligando mais Sabe a recorde Isso meu Ricardinho Tá quase viu Ontem a noite Eu venci alguém O choro não caiu Só roupa que caiu Tá quase viu Hoje mesmo Olhei sua foto E nem arrepiei Até assustei Cada foto Minha que chega Pra você Só mostra Você pode ver Você acha mesmo Que eu só sei Vira a noite Vira a cor Então você sabe Que quem tá virando Nada Pra mim é você Ninguém vai saber Que eu te esqueci Mas haverá Sinais Tipo Minha boca Por aí Tipo Eu não te Ligando mais Ninguém vai saber Que eu te esqueci Mas haverá Sinais Tipo A minha boca Por aí Tipo Eu não te Ligando mais Ninguém vai saber Que eu te esqueci Mas haverá Sinais Tipo A minha boca Por aí Tipo Eu não te Ligando mais Oh Má Obrigado Macói Beijo Meu irmão Beijo Tchapaquê Só pedrada 8.0 E essa daqui É pra gente comer água Vamos tomar uma ajuda Bora Bora São quase cinco da manhã Eu não consegui dormir Não sai da minha cabeça Cabeceira que eu fiz Como é que eu fui terminar Com o amor da minha vida O arrependimento vem quando a cabeça esfria Se você dizer que quer voltar Eu digo Vamos Vamos A gente não tá mais junto A gente não tá mais junto Mas vai dar Te amo Te amo Se você dizer que quer voltar Eu digo Vamos A gente não tá mais junto Mas vai dar Te amo Te amo Eu sei que errei Mas é raro é humano É raro é humano, mulher Eita Mascatinho na guitarra Rebeta Mascatinho Vou tomar uma, viu Mascatinho Vou tomar uma, velho São quase cinco da manhã E eu não consegui dormir Não sai da minha cabeça Cabeceira que eu fiz Como é que eu fui terminar Com o amor da minha vida O arrependimento vem quando a cabeça esfria Se você dizer que quer voltar Eu digo Vamos A gente não tá mais junto Mas vai dar Te amo Te amo Se você dizer que quer voltar Eu digo Vamos A gente não tá mais junto Mas vai dar Te amo Eu sei que errei Eu sei que errei Mas é raro é humano Eu sei que errei Quem vai encerrar é o Manu Manu Sucesso, minha amiga Manu, um batidão Vovó Toda dor que me invadiu Desde que você partiu e fugiu de mim Você fugiu de mim Como posso acreditar Nas frases lindas Que você falou Pra jurar de amor Não quero mais ouvir Nenhuma explicação Você quer confundir Meu coração Sem mentir Eu acho que te amo Me deixe tirar suas dúvidas Deixa eu te amar um pouco mais Sem mentir Eu acho que te amo Me deixe tirar suas dúvidas Deixa eu te amar um pouco mais Oh, musical, velho Vai tomar uma Bora tomar uma Israel de Cugaçóis O repertório top dos paredões Você partiu e fugiu de mim Você fugiu de mim Como posso acreditar Como posso acreditar Nas frases lindas Que você falou Eu não quero mais ouvir Eu não quero mais ouvir Eu acho que te amo Eu acho que te amo Me deixe tirar suas dúvidas Deixa eu te amar um pouco mais Sem mentir Sem mentir Nós parecem misteriosos Quando faço amor Calado O que me torna atraente E pra você Não passe de truques baratos Pra não sentir culpa Pra não ser tão filho da pula Ando em camas erradas Poucas vezes acertas O corpo faz amor E o coração faz merda A nossa sacanagem É muita sacanagem com ela Me dói ver a cama tremendo E o celular vibrando Eu te olhando no teto E a aliança me olhando E julgando Porque ela tá fora do dedo Eu fora de casa Cada item que tem nesse quarto Põe na consciência Uma tonelada Me dói ver a cama tremendo E o celular vibrando Eu te olhando no teto E a aliança me olhando De cada lembrança do erro Que tem nesse quarto Eu fujo Por isso eu apago a luz E continuo Traindo no escuro Traindo no escuro Eu posso parecer romântico Beijando bocas E olhos fechados Eu posso parecer misterioso Quando faço amor calado O que me torna atraente Pra você Não passa de truques baratos Pra não sentir culpa Pra não ser tão filho da puro Calando em camas erradas Muitas vezes acertas O corpo faz amor E o coração faz merda Nossa sacanagem É muita sacanagem Com ela Me dói ver a cama tremendo E o celular vibrando Eu te olhando no teto E a aliança me olhando E julgando Porque ela tá fora do dedo Eu falo é de casa Cada item que tem nesse quarto Põe na consciência Uma tonelada Me dói ver a cama tremendo E o celular vibrando Eu te olhando no teto E a aliança me olhando De cada lembrança do erro Que tem nesse quarto Eu fujo Por isso eu apago a luz E continuo Traindo no escuro Apaga a luz Traindo no escuro Traindo no escuro Traindo no escuro A fumaça acaba com o meu pulmão A bebida destrói o meu fegador Vou ali que eu vou tomar ovo A saudade afoga os meus olhos E mesmo assim sobrevivo Tem pedaços de mim Em camas variadas E amores mal vivides Pocas mal beijadas Noites mal dormidas Sabe o motivo A razão e a culpada E então Como tem coragem De ficar falando mal Dos meus vícios Se eles estão salvando O que fez comigo Como tem coragem De falar que eu tô Vivendo errado Seu sorte esqueça sim Anestesiado Eita! Sucesso! Tem pedaços de mim Em camas variadas E amores mal vivides Pocas mal beijadas Noites mal dormidas Sabe o motivo Sabe o motivo A razão E a culpada E então Como tem coragem De ficar falando mal Dos meus vícios Se eles estão salvando O que fez comigo Como tem coragem Como tem coragem De falar que eu tô Vivendo errado Seu sorte esqueça sim Anestesiado Como tem coragem Anestesiado 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 Minha amiga Minha amiga Mari Fernanda E vai beijar E vai beijar Sem mim É falta de mim A sua vida A sua vida só vai tropeçar Quebrou meu coração É sete anos É sete anos de ansia Se tá achando O motivo É sete anos de ansia Sem fim Não é falta de sorte É falta de mim Vai beijar Outra boca E bater o dente Na hora cá Vai falhar Lembrando da gente E o motivo Desse Temo Assas Sem fim Não é falta de sorte É falta de mim Essa é do jeito que a gente gosta Gente que não quer amor Só gosta do Passar a noite no Amado o que me aconteceu Que é o Divulgações Porque nenhum dos dois É de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não Gente se pega Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim Gente se pega Se se abre A gente usa a cama Obrigado amor Beijo Eu gosto assim Eu gosto assim Eu gosto assim O caminho dos dois é mim pra sempre Mas eu gosto assim Ela me ama, mas eu gosto Quem se pega, quem se apega A gente usa a cama Eu disse, se é mal Sei que ele te enganou Sei que ele te machucou Caro otário, vacilão Esse listão te merece, não Por isso eu cheguei Tô querendo ficar de vez Já fui ganhando também Mas eu juro E aí, São Paulo Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser Não sou esse malhaço Que só te enganou Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Não sou esse malhaço Que só te enganou Segui ele te machucou Segui ele te enganou Carotada, vacilão Carotada, vacilão Esse listão te merece, não Por isso eu cheguei Tô querendo ficar de vez Já fui ganhando também Mas eu juro Joga lá em cima Joga lá em cima Que eu quero te ver Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Não sou esse malhaço Que só te enganou Não sou esse malhaço Que só te enganou Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Não sou esse malhaço Que só te enganou Segui ele te enganou Segui ele te enganou I'll body on avi Give me one more thousand I'll body on avi I'll body on avi Water, I'll body on avi Tchau. 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 Mais cinco da manhã, um dia amanhecendo, oh, 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 oh. Tô com a dureira pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na calibrada, mas pensando nela Ô mascote, pra sofrer Eu tô na calibrada, eu sou nozinho aí, eu sei a voz Jorei, 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 jorei Joga, 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 joga Jorei, 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 jorei Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Rona-vaguejada, eu sou Jorei, 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 jorei Salta da praia morena e o sulещ Vem mais sucesso! Vem mais sucesso! Vem mais sucesso!